Anualmente, nós munícipes pagamos alguns impostos, entre eles o IPTU, que diz respeito ao Imposto Predial e Territorial Urbano. O valor varia de cada propriedade e quem escolhe o destino é a Prefeitura. O IPTU, na verdade, é um dos impostos mais importantes do município, que é uma receita própria, que é um imposto sobre propriedade. Às vezes as pessoas confundem, não é um imposto que tem uma obrigatoriedade de contraprestação de serviço, mas é um imposto que é pago sobre propriedade. O município, ao receber o IPTU, coloca esse recurso no Tesouro e reverte para a sociedade em benefício do desenvolvimento, das melhorias de condições, de urbana e tudo mais. Então, anualmente, todo o mês de janeiro e amanhã vence, é a data de vencimento da primeira cota, da cota única, e nós contamos com o cidadão que tem compreendido e a gente observa que as pessoas cada vez mais confiam que essa é uma forma de participar e poder, inclusive, exigir um serviço em uma cidade bem melhor do que o que a gente tem procurado fazer. Excelente. Esse é realmente um outro benefício e eu vou falar de duas informações numa só. Primeiro, que o IPTU de 2020, ele teve apenas a atualização da inflação, ou seja, 3,22%. E ao pagar a cota única até o dia de amanhã, que é o vencimento, o cidadão tem 10% de desconto. A gente faz uma conta rápida, quem pagou o ano passado, por exemplo, que não obteve o desconto, esse ano vai pagar um IPTU menor do que o que pagou o ano passado. Então, é uma oportunidade que as pessoas devem aproveitar, é bom para o município que consegue ter um fluxo de caixa um pouco mais antecipado. A forma de pagamento, ela tem a cota única com esse desconto que nós já falamos, mas também para aquele que não tiver condição de pagar o valor total no primeiro momento, ele pode parcelar em até 10 meses. Então, o IPTU, ele vence a primeira parcela junto, mesmo dia que seria a data de quitação da cota única, e depois ele vai vencendo o dia 5 de cada mês, 5 de março, 5 de abril e tal. Então, são 10 meses no máximo, de acordo com o valor do imposto, porque há uma limitação mínima de valor de prestação. O nosso site, cefaz.laurodefreitas.ba.gov.br, está à disposição e tem um link direto desde o final de dezembro, que já permite ao cidadão que recebeu o carnê e não quiser utilizá-lo, ou simplesmente por não ter recebido por qualquer razão, ele entra, tem um link e ele tira lá, através do número de inscrição, ele consegue tirar exatamente o dano para que ele possa fazer o pagamento, com a comodidade de usar a própria internet e acessar o seu banco, ou simplesmente pegar e fazer o pagamento através desse documento. entregar correspondência ao lauro de freitas é uma dificuldade gigantesca até agora. Correio reclama disso, os fornecedores que mandam encomenda reclamam disso, e nós resolvemos entregar sem custo para todos os cidadãos que têm seu imóvel em lauro de freitas, um adesivo que traz exatamente o número da porta, que é o número correto do seu cadastro imobiliário, e é para onde serão direcionadas as suas correspondências.